Vou atacar a bombinha lá, vamos ver se a gente dá sorte Ó, dei um pre-fire e acertei alguém Só não sei se acertei alguém que tava com um morto Ó, tinha tecado um Peguei uma arma do chão pra ruxar nos inimigos agora, ó Porque eu não ia ruxar de sniper, né? Ó, usei o pixel da janela pra matar o cara, ó E o último aqui foi uma kill muito difícil, como vocês podem ver E como vocês podem ver, minhas dicas funcionam, ó Matei nove vezes e morri uma só Vetão e jafizeira, nunca perdemos Um, dois, três Palminha, palminha Fala, meus cupincha Tudo tranquilo com vocês? Deixa eu tomar um gole do meu café aqui, peraí Isso daqui ajuda muito a matar mais pessoas Então fica a dica aí, ó Toma um cafezinho Antes de jogar pra ficar no grau assim, ó Só evitem de tomar café de noite, tá? E tem gente que diz que não é bom tomar nem depois das três da tarde Porque atrapalha no sono Já tô aqui no Point Blank Brasil Como vocês podem ver, a cada dez salas que a gente enxerga Nove são o Lucasville Pô, cara Que saudade de quando eu comecei a jogar PB, gente Se eu contar pra vocês coisas que eu já vivi, vocês nem vão acreditar Mas tu começou no Point Blank, não foi? Comecei no Point Blank Eu já fui do clã da Carolzinha SG Eu falava com ela, acho que no RC Não lembro se era RC ou se era no TS Eu já joguei Crackdown com a Line A Line tava até na minha lista de amigos E eu nem sabia que a Line era a Line A gente até sabia que a Line era a Line Mas não sabia que a Line era a Line Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Primeira dica na hora de escolher a sala que tu vai jogar Arroba Camp é uma ótima opção Por quê? Porque geralmente não tem aqueles caras apelões Tudo bem, gurizada Na cabeça Com suas duais E com as suas armas que explodem E com as suas escopetas PUM Eu, por exemplo, de escopeta sou muito perigoso Lá no PUBG as pessoas têm raiva de mim jogando D12 Só que essa dose do rabo da tua... Eu acho que eu já tinha matado uns quantos D12 ali pelo jeito Ah, tu não tem nem vergonha nessa tua cara Pelo amor de Deus Olha lá, eu tinha matado todo mundo D12 Ah, esses loucos são muito babacas Ai, te fuder Outra dica Sejam gentis, ó Sejam educados no chat, ó Boa tarde Vamos ver se alguém vai me dar boa tarde Vamos ver se o povo vai ser educado pra me dar boa tarde Boa tarde, bando de mal educado Vou ensinar vocês a bugar uma bomba aqui, ó Vocês vão chegar aqui agachadinho Mas tem que ter o título da bomba, viu? Vou mirar ali em cima, ali, ó E a bomba vai ali, ó Olha ali, olha ali Olha aqui onde vem a bomba, ó O miserável é um gênio Ó, o cara tá lá atrás, ó Tem um cara ali Agora eu jogo a bomba ali, ó Mas ele jogou uma bomba em mim também E ele jogou uma smoke e me enganou agora Ele vai tacar a bomba, ó Primeiro ele tacou a smoke pra me enganar Depois ele tacou a bomba Morreu 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 Cadê o outro? Cadê o outro? Ó o outro Põe embora pro caixote Eu cheguei tão perto Excelente time Que cheiro de bebida alcoólica Tu tá cheirando a bergamota, meu? Eu não gosto de comer bergamota, gente Vocês gostam? Agora eu vou ensinar vocês a fazer outra bomba, beleza? Mas tem que ter o título da bomba Por isso que eu digo que vocês tem que fazer missão, galera, ó O segredo das habilidades do Point Blank estão nos títulos Esse título aqui, por exemplo Que eu sempre uso ele Deixa o boneco mais rápido Então o boneco corre muito mais Esse título aqui que eu uso da Sniper Que tu só vai conseguir adquirir quando tu virar major Ele deixa a minha arma com mais dano E aqui Esse outro que eu uso É pra atirar a granada mais longe Mas enfim As pessoas, né Elas vão passando de nível E elas tem que ir adquirindo o título Então Vão fazendo as missõezinhas Tá? Vocês que são iniciantes aí Vão fazendo as missõezinhas Vão fazendo tudo Porque depois Vocês vão poder liberar armas Vocês vão poder deixar o boneco mais forte Tá? Então Fica aí essa dica pra vocês Beleza? Taca a bomba aqui, ó Ela vai lá onde os caras vêm Mas não matei ninguém, ó Porque não era hora de atacar ela Ó O meu time tá começando a morrer A desvantagem numérica tá ficando grande Então eu tenho que tomar cuidado Pra não morrer pelas costas, ó Vocês tem que ficar ligado naquele mapa ali também, ó Que é pra ver o posicionamento do time Ó Meu time tá morrendo todo mundo A gente é contra-terrorista A gente não tem que rushar A gente tem que proteger o bombe Pra ninguém plantar bomba Agora o meu time todo morreu E tá só eu vivo da sniper E eu até já ganhei algumas partidas assim Mas eu não tô jogando todos os dias Então eu não sei como está o meu nível de habilidade Cadê a arma do cara? Será que tá aqui? Ó Não consegui ganhar um round Mas pelo menos garantir a skillzinha Nossa, olha o jeito que minha boneca morreu Vou tentar acertar a bomba agora Ih, o cara já foi fazer o primeiro kill, ó Ó E ele matou o cara Vocês viram? Fire in the hole Fire in the hole V-point Ah Bugou o pixel, hein Bugou o pixel, hein Vamos tacar a bombinha lá Vamos ver se a gente dá sorte Ó Dei um pre-fire e acertei alguém Só não sei se acertei alguém que tava com Morto Ó Tinha tecado um Peguei uma arma do chão Pra ruxar nos inimigos agora, ó Porque eu não ia ruxar de sniper, né Então como eu vi que tinha uma arma no chão Ó Usei o pixel da janela pra matar o cara, ó E o último aqui foi uma kill muito difícil Como vocês podem ver E como vocês podem ver Minhas dicas funcionam, ó Matei nove vezes E morri uma só Viram? Viram? Eu sou pro player, rapaz Ó Eu gosto muito de jogar esse modo sniper daqui, ó Eu subo aqui pra cima E venho aqui pra esse canto aqui, ó Errei Que isso O cara tá na minha base aí Nunca fiquem dando a cara no mesmo lugar, ó Apareceu aqui Agora já aparece do outro lado lá pra pegar o cara Entendeu? Errei Ele já vai tá mirando aqui Então eu já vou pra cá, ó Viram? Só vi a ponta da mãozinha dele Errei Como o cara não tava mirando em mim Eu não precisei trocar o pixel Vamos esmocar ali Pra ninguém dali no meio poder nos atirar Ai, agora Droga, mano Ó, o inimigo já botou a cara ali Errei Acertei Às vezes A gente dá um pulo na hora errada, cara Ó, dei o pulo e não tinha o que fazer Eu vi que o sniper tava me mirando Complicado Outra dica importante, ó Smoking aqui, ó Porque senão vocês vão tá mirando lá, ó E vai vir alguém das costas e vai matar vocês E aí, a galera toda na faca ali embaixo Meu Eram muitos inimigos me mirando Boa tarde, pessoal Vamos ver se essas pessoas dessa sala são educadas Aí, deu boa tarde Gostei de ti, cara Educação em primeiro lugar Ó Já vi um cara Esse morreu com tiro na canela Já chegamos bem nesse mapa, hein Aqui tem que tomar cuidado com os trem, ó Não pode ser atropelado pelo trem Bom Ah, tá lá, ó Amassei ele, gente Opa Tô levando tiros da parede É bom a gente mudar a estratégia, né Se a gente fica repetindo a estratégia O mesmo lugar que a gente vai, às vezes O inimigo já vai Acabar conosco Errei Paquei a bomba pra fugir Peguei Tô quase sem vida Tem que jogar na paciência agora Ó lá o cara lá Peguei Era o último Caraca, venci, rapaz Aqui é muita habilidade, hein Não vai esquecer de curtir o vídeo É muito importante, tá Quem quiser me seguir no Instagram Peguei lá também pra dar uma força Pessoal Posto uns vídeos bem legais lá também Uns vídeos curtos, né Uns vídeos de um minutinho O meu nome é João Eu tenho 24 anos E o meu vício é É recarregar a arma Quando eu dou um tiro Eu preciso recarregar Por mais que eu tenha 99 balas no pente Eu preciso, eu cito uma necessidade De recarregar pra ficar com 100 balas no pente E o problema só vai piorando Porque eu recarrego a arma quando eu não preciso E quando eu preciso eu não recarrego E esse é o meu vício Dá essa força pra nós lá Olha lá o trem, matou o cara atropelado Ixi, coitado, mano Vamos fazer um rush mais rápido aqui agora Ei, quase morri Ó, o cara ficou atirando e ficou no mesmo lugar, ó Ó, o cara tá aqui na minha esquerda Eu já escutei ele Ó, a importância de jogar com fone de ouvido Bom, e o último, cara Vocês viram que ele passou correndo ali aquela hora, né Então provavelmente ele tá por ali, ó Vou lá pela minha base Vou tentar plantar a bomba aqui Morri Acho que confundi as pessoas Olha onde o cara tava Olha só esses caras, mano Jogando escondido, cara É uma estratégia que vocês podem utilizar Mas geralmente deixa as pessoas assim, ó Em um nível de estresse horrível Eu fico muito estressado quando morro por um cara Que tá escondido atrás de uma porta Nossa, que bala do coveiro a matadora Desligou o PC do cara Seu PC foi desligado com sucesso Nossa, arrancou o chapéu Nossa, arrancou a cabeça Por que que tu botou arma fora? Tem mais um vivo, meu parceiro Tem mais um vivo, rapá O cara foi contar a vitória antes da hora Agora fala alguma coisa, planta a bomba Perdeu Vou botar minha sniper de novo Porque eu sou um sniper altamente perigoso Ah, agora eu acabei com ele, hein Tem um que tá sempre vindo por ali Boa, moleque Ah, entrou dedo ao na sala É arroba-camp, cara Gente, não botem do ao quando a sala for arroba-camp Isso é sacanagem, galera É esculhambar o jogo dos outros, cara Vou plantar a bomba aqui olhando pras câmeras E quando eu olho pras câmeras eu posso saber onde tá o inimigo Alguns mapas tem câmera Vai chegar ali Eu escutei ele A importância de escutar as pessoas também E o outro tá vindo aqui Viu? Fone de ouvido Preste atenção Que tem tudo pra dar certo Galera, quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações Às vezes tem vídeos novos todos os dias Ao meio-dia Às vezes tem vídeos Pra mais de metro Às vezes eu posto mais de um vídeo por dia Valeu E até o próximo vídeo Se inscreve no canal do João Não me mata, por favor Eu não tenho nada Não me mata, não me mata Peguei Peguei Nossa, já fiquei Peguei Se inscreve no canal